Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça negam habeas corpus a um hacker acusado de fraudar contas bancárias. O programador invadia as contas das vítimas e realizava saques e transferências. A decisão foi dos ministros da quinta turma. O programador foi preso em dezembro do ano passado, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal na Bahia. O hacker é acusado de liderar a organização criminosa que fraudava contas bancárias na internet. Os golpes eram aplicados desde 2010. O grupo invadia a conta corrente das vítimas e realizava saques e transferências de valores, que eram depositados em outras contas bancárias. No pedido de liberdade no STJ, a defesa do acusado alegou que a prisão não foi fundamentada e que houve violação do princípio da presunção de inocência. Mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, negou o recurso. Para ele, a prisão deve ser mantida por causa da periculosidade do programador e para resguardar a ordem pública.